Aos dez dias do mês de julho de 1948, reuniram-se os membros da Congregação Batista de Mucuripe, pertencente à Igreja Batista de Porangabuçu, em uma reunião solene para sua reorganização em igreja. Aberta a sessão sob a presidência do moderador da Igreja Batista de Porangabuçu, Diácono Fernando Rodrigues, e secretariado por Onofre Gomes. São estes os membros fundadores da reorganização em 1948. Pedro Ferreira Lima, Maria Borges Lima, Leonísia Borges Flo, Raimunda Borges da Silva, Francisco França Alencar, Júlia França Alencar, Leila Alencar, Onofre Gomes, Rocilda Landim, Joaquina Rocha, Luiz Almeida, Nazaré Almeida, Francisco Dantas Alencar, Raimundo Ferreira Lima, Virgínia Ferreira Lima, Maria Cardoso Duarte, Síria de Souza, Silvana Batista, Sabino Pires, João Sebastião da Costa e Marcelino Moreira. Destacamos o irmão Sabino Pires, que esteve na primeira organização em 1934 e também na reorganização em 1948. E também nosso irmão Pedro Ferreira Lima, que serviu nesta igreja desde 1948 até seu falecimento em 2016. Os primeiros missionários que atuaram em Mucuripe foram Wilcox e Eduardo Ralph, 1934. Ainda atuaram neste ministério os pastores Pastor Edward McLean, 1949, Pastor Luiz Gonzaga, 1951. Missionário Denis, 1953, Pastor Humberto, 1954, Pastor Francisco Xavier, 1956, Pastor Raimundo Teixeira, 1961, Pastor André, 1967, Pastor Otácio, 1983, Pastor João Batista, 1986, Pastor José Carlos, 1995, Pastor José Carlos, 1995, Pastor Fiuza, 1999, Pastor Aldenísio Denis, 2001, Pastor José Moraes, 2004, Pastor Manuel Vieira, 2010 e Pastor João Batista, 2011. Música 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 Música